Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui por a área externa, ela é coberta, toda fechada, hoje é feita como sala. Aqui é uma área para festa, com pia. Ali é o fundo, tem uma escada que desce para uma das garagens. Aqui entramos na sala, na parte interna aqui da casa. O primeiro quarto fica aqui. Banheiro, bem espaçoso. Aqui ao lado, a cozinha. Aqui o segundo quarto. A área de serviço. Ali a gente ia ver por onde começamos o vídeo, a janela aqui da sala interna. E aqui o terceiro quarto. Demos a volta aqui. E essa escada nos leva à segunda beiragem, onde tem também um banheiro. A saída é para a mesma rua. E aqui o banheiro. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento, é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.